Só amanhã, só amanhã mesmo, no Magazine Luiza você compra Smart TV 65 polegadas 4K TCL com Google TV e comando de voz no controle remoto de R$ 3.299 por R$ 2.799, são R$ 500 de desconto, repetindo É uma tela de cinema com espelhamento de R$ 3.299 por apenas R$ 2.799 à vista ou R$ 139,90 mensais, mas atenção, é só amanhã no Magazine Luiza Precisou? Tem no Magalu, tem no Magalu Obrigado